Oi gente, seja bem-vindos ao canal, estou aqui com um mini videogame portátil 400 jogos em mim e eu vou estar jogando o jogo Advent Island 2 Acho que é assim que eu li, galera, não sei se eu estou pronunciando certo Mas bora lá, como que é esse jogo Deixa muito like aí galera, se inscreva no canal, bora lá Ó, começou Tem que estar alugando aqui, né Um tapete, né, que é isso, eu vou Deixa o like aí galera, nossa Passei E aí E aí Então é isso galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tamo junto, valeu e tchau E aí